Fala, galera! Aqui é o Senhor Biologia para falar sobre briófitas, esse indivíduo maravilhoso que eu desenhei aqui para você no quadro. Mas antes eu quero te pedir o seguinte, você que está assistindo essa aula no YouTube, se inscreva no meu canal, porque tem muito conteúdo bacana para você assistir, tem muita aula interessante e eu preciso dessa inscrição sua para o YouTube perceber que o material que eu te entrego é interessante para você e pode ser interessante para outras pessoas também. E clica no sininho, porque toda segunda-feira tem aula nova, e aí você recebe uma notificação, um aviso de que tem aula nova lá. E aula importante para você que estuda Biologia. Bom, vamos falar um pouquinho das briófitas, né? Briófita pertence ao Reino Plantai. Ela pertence ao Reino Plantai, portanto é um vegetal, mas é o vegetal mais simples que existe. São quatro os grupos de vegetais. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Essa aqui é um representante das briófitas, que é dividido em duas partes. Ela tem essa parte aqui, que é o gametófito, que é a ploide, e essa outra parte aqui, que é o esporófito, que é diploide. Essa briófita é uma briófita fêmea, e já já você vai entender por que eu sei disso. Bom, a parte duradoura, a parte permanente das briófitas é o gametófito, o que vai ser diferente nos outros grupos, tanto pteridófita, gimnosperma quanto angiosperma. Ok? Mas nas briófitas, a fase duradoura, isso cai muito em prova, a fase duradoura, a fase permanente, é o gametófito. E o gametófito é a fase que produz os gametas, por isso ele é chamado de gametófito. E como eles produzem gameta, ocorre reprodução sexuada. E a partir dos gametas, da fecundação dos gametas, surge o esporófito. O esporófito realiza uma reprodução assexuada. Portanto, galera, o tipo de reprodução que acontece com as briófitas, e esse tipo de reprodução também existe em todo o reino vegetal, é chamado de metagênese, ou alternância de geração. Aqui se alterna uma fase sexuada e uma fase assexuada. Vamos entender como que funciona esse processo. Aqui dentro, dentro do gametófito, existem estruturas escondidas que produzem os gametas. Essa estrutura reprodutiva escondida, no gametófito feminino, é chamada de arquegônio. E no gametófito masculino, é chamado de anterídeo. Dentro do anterídeo, produz o gameta masculino, chamado anterozoide. E esse anterozoide, ele precisa nadar em uma película de água formada, os pezinhos de briófita ficam tudo pertinho do outro aqui, e aí forma-se uma película de água, pelo orvalho da manhã, pela chuva. Percebe que briófita são plantas que vivem em ambientes extremamente úmidos, em florestas equatoriais, florestas pluviais, esse é o ambiente das briófitas. Então, essa película de água formada permite que o anterozoide vai nadando sobre ela, e por quimiotactismo, ou seja, uma atração química pelo gameta feminino, ele nade até o gametófito feminino, entra lá dentro da estrutura, que é o arquegônio. E lá dentro ele encontra o gameta feminino, chamado osfera. A fecundação do anterozoide com a osfera forma um zigoto diploide, e esse zigoto por mitose vai crescendo e desenvolvendo aqui de dentro, e dá origem ao esporófito. Por isso que eu sei que esse gametófito é um feminino, porque somente gametófitos femininos apresentam esporófito. Entendeu, né? Beleza, esse esporófito diploide, aqui dentro dessa estrutura, dessa capsulazinha que é chamado esporângio, que é o local de produção de esporo, vai acontecer meioses. E finalmente, o material genético ali dentro, o número de cromossomos ali dentro, vai ser reduzido à metade. A meiose faz isso. E aí eu vou formar esporos haploides. Esses esporos vão sair aqui com a abertura dessa estrutura, que é chamada calíptra. Essa calíptra vai se abrir, os esporos vão derramar, vai encontrar um solo fértil, um solo apropriado para ela, e ele vai começar a se desenvolver por mitose. Perceba que não há junção de célula, não há nada disso. Sozinho, independente, um esporozinho encontra um solo fértil, começa a se multiplicar, começa a crescer, começa a crescer, crescer, e vai dar origem a um novo gametófito. Então perceba, uma reprodução assexuada, uma reprodução sexuada, ciclo metagênico, ou alternância de geração. Para finalizar, características das briófitas, o mais simples dos grupos vegetais. Elas são consideradas criptógamas, porque ela apresenta estruturas reprodutivas escondidas. Elas são consideradas atraqueófitas, ou avasculares, antivasculares, porque elas não apresentam vasos condutores. E além disso, elas não apresentam a formação de órgãos, elas são talófitas. Isso aqui não é uma raiz, é um risóide. Isso aqui não são folhas, são filóides. Isso aqui no meio não é um caule, é um cauloide. Elas não apresentam uma diferenciação celular muito acentuada, a ponto de formar tecidos verdadeiros. E portanto, não formam também órgãos. Então elas não formam órgãos, elas são classificadas como talófitas. Galera, essa é a briófita, um excelente exemplar desenhado por mim aqui. Espero que você tenha gostado do meu desenho. Vamos ficando por aqui nessa aula de botânica. Um grande abraço e até mais!